Eu ouvi você dizer que não quer ela aqui e eu lhe pergunto, com que direito? Bem, eu acho que não fica bem pra essa mocinha ficar vivendo aqui na venda no meio dessa rua alada. Ah, quer dizer então que você tá preocupado com ela? Tanto que tô disposto a levar ela de volta pra minha fazenda. Meu filho e a Mariquinha me pediram pra recolher a franguinha. Sei, quer dizer então que agora seu filho tá preocupado com ela? Pois ele devia ter pensado nela antes de fazer o que fez com ela. Não, 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 não. O amigo não fica pensando besteira. Essa menina não tem culpa de nada. E o Neco só fez o que fez pra lhe despistar. É, porque ele tá de namoro com a sua filha. É verdade ou não é, Ritinho? Correjo Seno, sem lhe fartar com respeito, eu lhe digo, você é um mentiroso! Eu vou levar em conta o seu nervosismo. E lhe digo mais, eu também não faço gosto desse namoro. Nem meu filho tinha autorização pra quando foi lá na sua fazenda falar com sua patroa. É, com dona miliciana. Da parte dela, os dois têm permissão pra namorar. Da minha parte, não. Agora, sabe como é que são essas coisas, né? Meu filho é homem e tá no direito dele de ser namorador, né? Agora, quem tem fio e a mulher é que tem que se cuidar. Eu vou tirar isso ali, meu filho. Eu... Eu sei... Aqui, eu vou tirar isso ali. Certo. Essa menina, vem comigo! Escutou não, vem, vem, sai daí! Vem! É mesmo verdade essa história, coronel? Verdade verdadeira, Zaqueu! Você não viu a cara dele? E eu não queria estar na pele de dona miliciana. É verdade. Tadinha dona miliciana. Como é que vai ser agora? Eu não sei. Mas ficar sem ela é que eu não vou. Como é que você vai explicar o que fez com a Ritinha? Eu vou lá. Eu vou falar a verdade pra ele. Não tem outro jeito. Você está maluco, né? Com ele não vai te receber. Maluco, eu vou ficar se não tomar uma atitude. Ainda mais que diabo, eu não sou um bandido ou um vagabundo pra ele não permitir que eu namore a filha dele. Essa história tem de acabar. Eu vou lá. Eu vou lá e seja o que Deus quiser. Deixa as coisas se acalmarem, né? Que loucura você ia até lá agora. Espere, né? Não seja maluco! Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Só pro meu, só pro meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Ai, bem, ai, bem Tô tão contente, viu? Parece que a nossa filha Porque se acertaram de vez Faz tempo que ela acordava assim, feliz Feita um passarinho Prova de que, deve de tá tudo bem, né? É, e o Tubia então, bem O Tubia Ele saiu daqui tão feliz, bem Dizendo que vai começar a construir A casinha deles lá no sítio do pai É, e se perder aquela tardação Lá do uso campeão? Pera, pode ver Imagina, Deus não há de permitir Que isso aconteça, Zé Deus não há de permitir É, mas não custava nada Eles esperarem a decisão do doutor juiz Ai, pelo amor de Deus, Zé Pelo amor de Deus Como que eu sou agorento? Como que eu sou agorento? Ah, eu? Eu sou agorento, é Não sou agorento coisa nenhuma Eu sou é, prevenido Isso sim, viu? É